Muito boa noite meu irmão, minha irmã, este é o Lente Católica, estamos começando hoje no dia 16 de outubro de 2023, começando o nosso programa de perguntas e respostas a respeito da nossa fé católica. A cada segunda-feira nós temos uma temática diferente que nós discutimos e hoje nós temos essa temática mais aberta, respondendo as dúvidas que você pode nos encaminhar. Você tem uma dúvida, não sabe como responder, tem algum questionamento de fé, alguma coisa que você leu e não entendeu, uma curiosidade que surgiu, uma coisa que você ouviu falar, pronto. Hoje é o dia de tentarmos conversar aqui um pouquinho e tentar esclarecer essa possível dúvida no campo da fé. Hoje também é um dia especial, a igreja celebra, recorda a memória de santos muito populares, muito importantes. Hoje, dia 16 de outubro, recordamos a memória de Santa Margarida Maria de Alacoque, a confidente do Sagrado Coração de Jesus. Também é dia de Santa Ediviges. Santa Ediviges foi uma princesa, uma duquesa polaca, viveu na região da Silésia, foi mãe, esposa e depois ingressou no mosteiro, mas no fim da sua vida, foi uma mulher de fé, de caridade ardente e que edificou não só a sua própria família, mas também toda a sua região e depois o mosteiro cisterciense onde viveu. E por fim, recordamos também a memória de São Geraldo Magela, missionário redentorista, irmão consagrado, celibatário, não era sacerdote, que morreu aos 29 anos de idade e é um dos santos mais populares da Itália e muito popular em algumas regiões aqui do Brasil. Aqui no Brasil, São Geraldo tem a sua basílica em Curvelo, Minas Gerais, onde é bastante venerado e também outros santuários importantes trazem aí essa devoção singular aí a São Geraldo, São Geraldo Magela. Na Itália também ele é muito venerado. Então hoje é esse dia especial em que nós contamos com a intercessão destes irmãos que nos precederam na fé, que nos precederam no céu, que possamos como eles alcançar a vitória, a graça da vida eterna. E aproveito aqui no início do Lente Católica, desta segunda-feira, para mandar um grande abraço aí a todas as pessoas com quem eu me encontrei nesse último final de semana. Nesse último final de semana aconteceu lá no Rio de Janeiro a Liga Cristo Rei, promovida pelo Centro Dom Bosco. Eu estive lá, palestrei no sábado, dia 14 e depois segui ainda no dia de ontem, dia 15, por lá e me encontrei com muita gente que assiste o Lente Católica. Então se você estava lá na Liga e assiste o Lente Católica, coloca aí, coloca aí nos comentários aí de onde você está falando, qual é a sua cidade, vários de vocês me relataram, fiquei bem contente em saber que vocês acompanham também essa nossa programação aqui da Comunidade Pantocrator, toda segunda-feira fielmente. alguns estavam até bem afiados aí na ponta da língua aí, até comentaram comigo a respeito do Lente da semana passada, da semana retrasada. Isso é muito bom, é sinal de que o trabalho de evangelização da comunidade está chegando cada vez mais longe, vai chegando cada vez mais longe. Um dos relatos lá que eu recebi, de um pessoal da Paraíba, me disseram que o Lente Católica tem servido bastante, tanto no âmbito familiar quanto paroquial, o pessoal me disse que tem encaminhado vários desses nossos vídeos, desses nossos programas para catequistas, agentes de pastoral, familiares, enfim. A ideia é essa mesmo, é evangelizar, é levar esse nosso conteúdo cada vez mais longe. Então, se você se encontrou lá comigo, e nós conversamos ali mesmo, que rapidamente, porque tinha bastante gente, fica aí então o meu abraço, a minha lembrança a todos vocês. E aproveitando agora no início também do Lente Católica, é momento de colocarmos as nossas intenções. Se você quiser deixar a sua intenção no chat, depois aqui na comunidade sempre, a equipe dos nossos intercessores e também os nossos sacerdotes sempre rezam nestas intenções da evangelização digital e queremos rezar por você. Sempre nós colocamos aqui no nosso programa o número do nosso WhatsApp. O WhatsApp aqui da comunidade Pantocrator, ele é versátil, ele serve como chave Pix, para você que quer fazer a sua doação para evangelização digital, mas ele também é um telefone de contato. Você pode encaminhar a sua dúvida, pode tentar marcar aí um plantão de oração, se você precisa de uma oração, um aconselhamento, pode também marcar esse aconselhamento, enfim. Pode pedir alguma informação, horário de missa, enfim. Então, esse telefone é um serviço, ele existe para servir a você que participa, mesmo que de longe, da nossa obra de evangelização. Então, qualquer dúvida ou qualquer intenção que você queira nos mandar para que nós rezemos por essa intenção, você pode usar esse nosso número de WhatsApp, tá bom? E aproveitando também, agradeço muitíssimo a todos vocês que têm doado, têm feito aí a sua contribuição mensal, espontânea ou fixa, ajudando a nossa evangelização digital. Nós estamos no dia 16, metade do mês, e já atingimos 44% da nossa campanha de evangelização, graças a Deus, graças a sua generosidade também, tá bom? Deus abençoe. Então, façamos a nossa oração inicial no dia de hoje, e depois nós já entramos aqui no tema, tá bom? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nossa Senhora, nossa Mãe, nossa Mestra, nós queremos entregar a Ti as nossas vidas, e sobretudo as nossas inteligências, Mãe Santíssima, para que a Senhora nos purifique, nos abençoe, nos encaminhe, nos eduque, como educastes o Cristo. Nós te pedimos tudo isso, Mãe Santíssima, todas estas graças especiais, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor Todo-Poderoso, nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, meus caros, como vocês sabem, a nossa proposta, agora, aqui no Lente Católica, é termos, pelo menos uma vez por mês, uma edição do Pergunte e Responderemos. Então, você encaminha a sua pergunta aqui, e eu tento responder. Se eu souber, eu respondo na hora, se eu não souber, eu respondo no próximo Lente. Eu pesquiso, tento me informar, e trago aqui a resposta para vocês. Mas, se eu conseguir ajudá-los, aí a gente já faz isso agora, ao vivo mesmo. Então, essa é a proposta. Pelo menos uma vez por mês, nós faremos assim, tá bom? Hoje, também, antes de entrar já nas perguntas, algumas chegaram aqui, eu gostaria aqui, já de anunciar que hoje é um dia bastante importante, porque você que preencheu aquele formulário da nossa evangelização digital, aquela pesquisa de opinião que a comunidade fez, para saber quais conteúdos vocês desejam mais, o que ajudaria mais no seu crescimento, na sua vida. Então, quem preencheu aquela ficha, está concorrendo ao sorteio de uma imagem de Nossa Senhora das Lágrimas, igualzinha a esta aqui, que está ao meu lado. E o sorteio será hoje, no final do nosso programa, nós faremos o sorteio. Então, fique atento aí, que pode ser que o sorteado seja você. Se for você, a gente entra em contato para fazer aí o envio da imagem até a sua residência, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que temos aqui. Já tem bastante coisa aqui que chegou. Vamos ver aqui, a primeira perguntinha aqui, do Robson Trajano. Boa noite, professor Rafael. O Antigo Testamento, sendo muitas vezes uma sombra do Novo Testamento, seria correto pensar que alguns fatos do Antigo Testamento eram, na verdade, apenas contos. Então, muito bem, Robson, boa pergunta, viu? Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Será que tudo aquilo que é narrado lá no Antigo Testamento é verdade mesmo, né? Bom, primeiro, por que que nós temos essa dúvida? Essa dúvida que nós temos hoje, em relação à veracidade do Antigo Testamento, ela seria uma dúvida impensável, pelo menos, durante mil e novecentos anos de cristianismo. Mas, dos últimos cem anos, cento e poucos anos para cá, essa dúvida, ela passou a perturbar vários católicos e vários cristãos, não só católicos. Até mesmo protestantes, ortodoxos, começaram a se perguntar esse tipo de coisa. Agora, por que que, de uns cem anos para cá, houve essa guinada? Porque, houve um processo, e ele está em curso ainda, de destruição das instituições, das mentes e dos corações das pessoas. Onde que esse processo de destruição começou? Lá na Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela disse sim a Deus, mas não a igreja, a autoridade da igreja. Então, a coisa já começa, começa um processo revolucionário, de corrupção das mentes e dos corações. Porque, quando eu digo não à igreja, eu tenho que pensar na gravidade disso. Jesus não deixou livro nenhum escrito, Jesus não deixou Bíblia escrita, mas Jesus deixou a igreja. E quem escreveu a Bíblia? A igreja. Então, a igreja é anterior à Sagrada Escritura. E o que que o protestantismo faz? Ele diz não à igreja. Ele diz não àquilo que foi instituído e deixado por Jesus. A Bíblia não foi deixada por Jesus, mas a igreja foi. E um dos princípios da Reforma Protestante, qual é? Sola Escritura. Somente a Escritura é a regra da fé. Joga fora a tradição, joga fora o magistério da igreja, e joga fora a própria hierarquia da igreja. Então, começa aí esse processo de corrupção. Só que isso não foi rápido, não foi imediato. Aí, no século XVIII, nós temos um outro passo. Qual que é o outro passo? O iluminismo, que foi uma teoria filosófica bastante cientificista, que queria explicar tudo com base na razão humana. Mas acontece que a razão humana é limitada, porque você e eu, e nós todos, nós somos limitados. O ser humano não é capaz de saber tudo, não é capaz de explicar tudo. E, no século XVIII, chamado de o século das luzes, insinuando que todos os séculos anteriores, sobretudo aqueles séculos que foram forjados na fé católica, na fé cristã, principalmente a Idade Média, eram anos de trevas. A luz seria o século XVIII. Porque, no século XVIII, um grupo de homens, de pensadores iluminados, ilustrados, descobriram que, se usassem a razão, eles superariam todo o obscurantismo anterior. É uma visão, em primeiro lugar, além de ser falsa, ela parte de um otimismo absurdo, e ela parte também do pressuposto de que o ser humano é capaz de explicar tudo, e não é. Nós não somos capazes de explicar, nem mesmo, os problemas da nossa própria vida. Nós não damos conta de nós mesmos. Quanto mais explicar o mundo, a realidade fora de nós. É uma pretensão de uma soberba, assim, incrível. Então, com o iluminismo, vem o racionalismo. E com o racionalismo, aí sim, entra um problema que a Sagrada Escritura passa a ser questionada. Então, veja bem, o protestantismo, ele joga fora a igreja, mas sobra a Escritura. O iluminismo, agora, joga fora a Escritura. A revelação não existe. O iluminismo dizia, Deus existe, porque, filosoficamente, tantos filósofos chegaram à conclusão de que Deus existe. Então, se Deus existe, e os filósofos chegaram a essa conclusão, nós não vamos desmenti-la. Mas, se Deus existe, ele não pode se comunicar. Porque ele é tão perfeito, ele é tão inacessível. E outra, se ele é criador e deu inteligência ao homem, Deus está cuidando das coisas dele, e o homem tem que cuidar das suas, porque o homem tem razão, tem inteligência. Então, surge, no século XVIII, o deísmo, que é aquela crença desligada de religião, desligada de denominação religiosa. É um agnosticismo, é um tipo de agnosticismo, o deísmo iluminista. Então, o deísmo, ele diz o quê? Deus existe, mas ele está lá, muito ocupado com as coisas dele. Ele já criou, a humanidade criou o mundo, deu inteligência, agora cada um por si. Então, a revelação não passa de um conto. Porque eles diziam, como que Deus, sendo Espírito, vai expressar a sua palavra em linguagem humana? Então, quer dizer, estes homens, que se pretendiam tão inteligentes, tão iluminados, eles são incapazes de ter a humildade de perceber, de reconhecer que há algo neles mesmos que é inexplicável. E aí, então, tudo começa a ser questionado, inclusive a palavra de Deus. Aí vem o século XIX, é o século do ateísmo. No campo da filosofia vem o ateísmo, Deus não existe. Então, você veja bem, primeiro não existe a autoridade da igreja. só existe a escritura. Depois nem a escritura. Depois nem Deus. E depois a gente chega no século XX, que é o século das duas grandes guerras mundiais e da Guerra Fria. É o século em que mais se matou gente. Por quê? Porque se não tem a igreja, se não tem a escritura, se não tem nem Deus, então tudo é permitido. então a vida humana não tem valor nenhum. Então foi um processo de corrupção que foi acontecendo. E isso nos afeta no nosso modo de olhar para a escritura hoje. Quando a gente olha para a escritura, a gente fala, pô, será que isso aqui é verdade mesmo? Há cem anos atrás isso seria impensável. Um católico diria, não, isso aqui é assim, ponto final. Pode ser que eu não entenda tudo, mas mesmo que eu não entenda, eu abraço e tudo mais. Então, as pessoas não tinham assim muito problema com isso. Agora, por outro lado, não é ruim você questionar se alguma coisa é verdade ou é mito. Por quê? Porque aí sim entra o ponto da sua pergunta. Na Sagrada Escritura existem vários tipos de texto e nós temos que ler cada tipo de texto dentro do seu contexto. Então, por exemplo, existem textos que são poéticos, Cântico dos Cânticos ou Cantares, como dizem os protestantes. O livro do Cântico dos Cânticos é um livro em que há uma poesia em que um amado se declara e se derrama de amor pela amada. E é um diálogo, na verdade, é uma imagem profética do amor de Cristo pela igreja ou do amor entre os esposos cristãos ou do amor daqueles que se consagram a Deus em relação ao próprio Deus e de Deus em relação àqueles que se consagram a Ele. Pronto. Então, quer dizer, eu não posso querer extrair do livro do Cântico dos Cânticos norma jurídica de comportamento moral, por exemplo. Por quê? Porque não é a índole do texto. Agora, existem textos que são poéticos, existem textos que são jurídicos, levítico, texto jurídico, entendeu? E existem textos que são proféticos, as profecias de Daniel, de Isarias, e por aí vai. E existem textos históricos, então existem gêneros muito diferentes na Sagrada Escritura. e aí é preciso analisar qual é o livro, qual é o contexto em que aquele livro sagrado foi composto para entender qual é o gênero. Se é um gênero normativo, jurídico, se é poético, se é profético, entendeu? Então, por exemplo, num livro profético, as imagens que são narradas, elas não são literais. Elas não são literais. Elas se referem a eventos futuros e aquilo que aparece nas imagens é simbólico. Por exemplo, na profecia de Daniel tinha um ídolo, um grande ídolo que era feito de ouro, bronze, ferro e barro. Não que aquilo exista mesmo, concretamente, mas é uma visão representativa de algo. Representativa do quê? Dos grandes impérios que se sucederiam na Terra até a vinda do Messias. que nessa profecia de Daniel, quando ele vê esse ídolo, que tinha o pé de barro, ele vê uma pedrinha que vem rolando alto da montanha e essa pedrinha pequenininha, ela vem e bate nesse ídolo e derruba esse ídolo que se estatela, se espatifa no chão. O que é essa pedrinha da profecia de Daniel? A igreja católica. É a igreja, a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. todos os grandes impérios seriam reduzidos a nada diante da igreja. E de fato é o que acontece na história, vem uma sucessão de grandes impérios e depois vem a igreja que era perseguida durante os três primeiros séculos, foi extremamente perseguida e a igreja, ela domina o Império Romano. A lei do Evangelho penetra nas sociedades. Então, essa questão a gente resolve entendendo qual é o gênero literário que está ali representado. Tá bom? Agora, também é importante tomar um cuidado para não negar aquilo que a igreja já entende e define como verdadeiro. Por exemplo, muita gente trata a existência de Adão e Eva como lenda. Existe um documento do Santo Ofício de 1909, época de São Pio X, ele era o Papa, que condena, por exemplo, condena mesmo como herética a posição daqueles que negam a existência de Adão e Eva. Então, o que a igreja está dizendo? Adão e Eva não são figuras simbólicas, eles existiram de fato. Agora, se a gente pega a ciência moderna, a ciência moderna acaba concordando com aquilo que a igreja fala. Tem uma teoria científica que ela chama-se, muito interessante essa teoria inclusive, se chama teoria da Eva mitocondrial. O que é essa teoria? É uma teoria científica que começou a estudar a origem da humanidade. Fizeram DNA em pessoas do mundo inteiro e começaram a comparar os DNAs. Qual que é a conclusão que chegaram nessa pesquisa? que todos os DNAs de pessoas de raça, língua, cor, país, diferente, todos os DNAs eles descendem de um casal primordial. É o que a escritura diz. Por isso que até os cientistas, dada a coincidência daquilo que a Sagrada Escritura diz e o que a pesquisa deles apontou, eles batizaram essa teoria de Eva mitocondrial. Certo? Então, essa é a primeira questão. Depois, Sebastião, ele pergunta aqui, boa noite. Salve Maria, professor. Eu quero usar a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. É necessário um rito de imposição ou só a bênção de um sacerdote sobre a medalha? A medalha milagrosa, ela é um sacramental importantíssimo, um sacramental dado pelo céu. Nossa Senhora mesma revelou esse sacramental a Catarina Laborré. Santa Catarina Laborré na aparição de 1830. Nossa Senhora apareceu três vezes para a Catarina Laborré. Uma no dia 18 de julho de 1830, depois ela aparece 27 de novembro, nesta aparição do dia 27 de novembro de 1830, que é o dia que nós comemoramos, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora mostrou a medalha. mostrou a medalha, então a medalha consiste no retrato ali de Nossa Senhora, uma representação de Nossa Senhora, espargindo as graças com as mãos abertas, com a jaculatória, a oração, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E no reverso, o M de Maria, a cruz, o Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus e as doze estrelas, são símbolos de Jesus e Maria. Então é um sacramental dado pelo céu. Mas não é necessário um rito de imposição próprio. O único sacramental que tem um rito próprio e não pode ser imposto de outra maneira que não seja usando aquele rito é o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. O escapulário do Carmo ele tem um rito próprio, uma fórmula própria e tem que ser imposto por um sacerdote. Antigamente, o escapulário do Carmo só podia ser imposto por padre Carmelita ou por padres que tinham permissão da Santa Sé. Hoje em dia, qualquer sacerdote pode impor desde que use o rito correto de imposição do escapulário. Então tem muita gente que recebeu o escapulário de qualquer jeito sem o rito correto. Então teria que receber com o rito correto. Agora, a medalha milagrosa não, basta que o sacerdote abençoe e colocar no pescoço e usar. Ou no pescoço, na carteira, onde for. Tá bom? É isso. Muito bem, o Gustavo Carvalho. Boa noite, professor Rafael, Nossa Senhora das Lágrimas pode nos conceder graças mesmo estando em pecado mortal? Olha, Deus, Ele pode sim. Tem gente, eu já vi várias pessoas às vezes dizendo assim, vamos até entender que às vezes nesse mundo de internet as coisas são muito rápidas e são muito recortadas também. Então a gente corre um risco muito sério de às vezes se basear ou prestar atenção em alguma coisa que está ali muito resumida ou recortada ou tirada do contexto também. E eu já vi muito disso. por exemplo, eu já vi em muitos canais católicos e muitos perfis católicos a seguinte afirmação, se você estiver em pecado mortal nem reze porque você rompeu a amizade com Deus você não vai ser ouvido não vai adiantar nada pera lá. Vamos lá. Se fosse assim o ladrão que foi salvo por Jesus na cruz não poderia ter sido salvo porque ele estava em pecado mortal estava condenado à morte e ele faz o que? No alto da cruz ele reza ele reza ele diz lembre-te de mim Senhor quando estiveres no paraíso e o que que Jesus diz? Ainda hoje você estará comigo no paraíso então o que que eu digo? Ah, eu estou em pecado mortal aí é que você tem que rezar né, que aí tem gente que fala assim ah, mas não adianta nada adianta sim adianta sim se não adiantasse como que os pecadores se converteriam? Como que os pecadores se converteriam? Como que os pecadores se aproximariam de nosso Senhor? Então reze sim né se você ou qualquer um né dos que estão acompanhando aqui estiver numa dúvida né ah, puxa vida eu não sei se eu estou em pecado mortal mortal ou não é não sei se né se se o que eu fiz aqui foi foi gravíssimo ou se se não é tão grave assim na dúvida reze reze o seu terço reze as suas orações reze com mais afinco ainda aliás eu digo sem medo de errar que uma coisa não exclui outra você deve sim tendo consciência do pecado fazer um ato de contrição fazer o propósito de se confessar assim que você puder imediatamente assim que você puder né então faça esse propósito assim o mais rápido possível então esse é um primeiro passo agora não deixe de rezar porque se você pensar assim ah eu estou em pecado mortal Deus não vai me ouvir porque eu estou em pecado mortal então eu eu nem vou rezar ótimo você acabou de cair numa das piores tentações demoníacas que é a tentação de não confiar que é a tentação de abandonar a oração aliás não tem tentação que quando o sujeito cai produz não reza se condena simples assim quem está no inferno está no inferno porque não rezou não rezou e se rezou não rezou o suficiente não rezou o suficiente nossa senhora quando apareceu em La Salette o que que ela disse ao Maximim e a Melani ela ela pergunta as crianças e vocês meus filhos como tem rezado e aí o Maximim responde a nossa senhora e ele diz assim não tão bem e aí nossa senhora aconselha ela diz assim é importante que vocês digam nossa senhora sabia que eles eram camponeses muito pobres trabalhavam muito eles eram crianças ainda o Maximim tinha 11 anos a Melani tinha tinha 14 anos eles eram a Melani mais adolescente o Maximim pré-adolescente mas já trabalhavam desde pequenos tinha uma vida muito dura nossa senhora sabia disso o que que nossa senhora diz a eles meus filhos é necessário que digais ao acordar ao menos um pai nosso e uma ave maria e ao se deitar que façam o mesmo mas se puderem dizer mais que digam mais o que que ela diz o que que nossa senhora está querendo dizer com isso de dizer mais rezar dizer outras orações vocais ou mentais é necessário rezar quem reza se salva quem não reza se condena então ah eu posso pedir a nossa senhora uma graça mesmo estando em pecado mortal pode pode ser que nossa senhora demore mais a conceder enquanto você não se confessar mas isso não significa que ela não esteja ouvindo nossa senhora sempre quer nos levar para o seu filho Jesus então se nossa senhora nos vê humilhados diante de seu filho Jesus pedindo uma graça pela intercessão dela se nossa senhora vê que nós temos o propósito de se confessar e de se emendar ela pode conceder uma graça ela pode conceder uma graça pode ser que ela demore pode ser que ela espere a nossa confissão pode ser as vezes até que ela espere a conversão as vezes a gente precisa mudar mais as vezes a gente precisa mudar de atitude precisa mudar reorientar alguma coisa que está errada na nossa vida mas isso não significa que ela não ouça isso não significa que ela já não esteja começando a preparar o caminho para te dar a graça e talvez ela não te dê a graça do jeito que você esteja pedindo mas ela te dê muito mais muito maior uma graça que irá te surpreender ainda mais certo? então é necessário rezar sempre e mesmo quando estivermos numa situação de pecado de erro não podemos abandonar a oração certo? muito bem a Kátia Passamani se nesse concílio aquilo que aprendemos como doutrina eu acho que ela está você deve estar comentando aqui do sínodo que está acontecendo lá em Roma né Kátia se nesse concílio aquilo que aprendemos como doutrina for alterado não geraria para os católicos a perda da fé não somos nós que temos que nos adequar à igreja e não ela ao mundo? essa pergunta aqui da Kátia muito boa pergunta viu Kátia dado o contexto aqui em que nós estamos então o que acontece está tendo esse sínodo sobre o sínodo sabemos pouco porque o sínodo está correndo um pouco em silêncio ali não sabemos exatamente o que está sendo discutido o que está sendo ponderado ali mas uma coisa é muito clara é muito evidente a igreja ela recebeu de nosso senhor Jesus Cristo o depósito da fé e o depósito da fé o que? aquilo que nosso senhor revelou até a morte do último apóstolo que foi São João Evangelista então existe a tradição da igreja existe a vida os milagres os ensinamentos de nosso senhor os ensinamentos dos apóstolos a pregação dos apóstolos tudo isso Jesus confiou à igreja e a igreja foi conservando isso durante os séculos agora suponhamos que venha aí um sínodo ou até alguma outra coisa algum decreto alguma outra coisa que diga o contrário daquilo que a igreja sempre disse nestes dois mil anos então nós temos aí já algo muito claro que se algo for afirmado em contradição ou anulando aquilo que sempre foi dito por todos os papas por todos os santos por toda a tradição da igreja então esta afirmação nova ela está errada ela está errada ela está equivocada esta afirmação não é católica entendeu porque católico a própria palavra católico é universal universal no sentido de que é aquilo que sempre foi crido ensinado e mantido pelo patrimônio da fé pelo depósito da fé confiado aos apóstolos e aos seus legítimos sucessores ah então eu já já vi muita gente falando ah mas e se aprovar a ordenação de mulheres o papa são joão paulo segundo já se pronunciou de maneira definitiva sobre isso num documento chamado ordinácio sacerdotalis sacerdotalis ordinácio sacerdotalis né que foi uma resposta clara direta e definitiva não há possibilidade de sacerdócio de diaconato de episcopado feminino por um motivo muito simples porque nosso senhor não constituiu as mulheres para esta função e isso não tem nada a ver com machismo ou com desrespeito a dignidade da mulher tem nada a ver primeiro porque a igreja não é uma democracia a igreja não é feita por maioria de votos a igreja é uma hierarquia Cristo é a cabeça da igreja nós não podemos sobrepor a Cristo anular aquilo que Cristo disse ou aquilo que Cristo fez Cristo constituiu doze apóstolos e deu o sacramento da ordem na última ceia para doze apóstolos na última ceia os doze estavam com ele para quem Jesus disse fazei isto em memória de mim fazei o imperativo isso é uma ordem por isso o sacramento da ordem é a ordem de Cristo é o mandato de Cristo fazei isto em memória de mim Jesus deu esta ordem aos doze e os doze transmitiram a outros mas não a mulheres porque se a gente for pensar em termos de dignidade a mais digna das mulheres que já existiu que existe e que depois dela nunca mais existirá ninguém como ela é a Virgem Maria e a Virgem Maria não era sacerdote não era e não é Nossa Senhora era o que leiga Nossa Senhora na época da instituição da Eucaristia Nossa Senhora era uma leiga viúva dona de casa mas na ordem da graça abaixo de Deus a mais digna de veneração é a Virgem Maria porque ela é a filha predileta de Deus Pai a mãe de Deus Filho e a esposa do Espírito Santo então na Igreja Católica abaixo de Deus a principal figura é uma mulher então quer dizer isso a questão do sacerdócio não tem nada a ver com a dignidade da mulher porque Nossa Senhora é a mais digna mais santa mais bela mais pura de todas as criaturas humanas e é uma mulher entendeu então suponhamos que o sínodo vem aí com um negócio com uma uma tese dizendo não então nós vamos conceder se disser isso não é católico simples assim né é entendeu não acredito que vai dizer mas se disser é está em contradição com os dois mil anos é de fé católica entendeu então são coisas que a Igreja não pode pôr a mão nem o Papa pode aquilo que é instituição divina nem o Papa tem poder para mexer naquilo porque é instituição divina por exemplo Jesus Jesus instituiu exatamente o modo de batizar Jesus disse que é para batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo nem o Papa tem autoridade para interferir nisso aí dizendo não não vai batizar só em nome do Pai tá bom já não pode o Papa não tem autoridade para isso a potestade o poder do Papa não chega nisso aí entendeu a mesma coisa para o sacerdócio a mesma coisa para outras questões que são doutrinárias mais graves né o que o que pode eventualmente vir descindo é alguma alguma questão disciplinar a disciplina da igreja como fazer isso aí isso aí pode mudar com o tempo e isso mudou já com o tempo na igreja várias vezes agora se mexer na doutrina mexer na doutrina é uma heresia é um erro de fé entendeu então isso ninguém pode fazer e aliás quem quis fazer isso a igreja condenou Martinho Lutero ele quis mexer nisso ele pegou aquilo que nosso senhor disse e ele disse não, não é assim não é bem assim nosso senhor disse isto é o meu corpo vem Lutero e disse não, isso significa puxa vida quem tem poder para dizer que Deus que diz que é e aí vem um sujeito e diz não, ele diz que é mas não é pô, pera lá então Deus se engana né então quer dizer isso é absurdo é herético a igreja condenou certo então essa é a grande questão aí em relação ao sino depois é um perfil aqui eterna glória está lá professor porque alguns padres usam aliança escura na mão isso significa que são teologia da libertação tem aquele anel de tucum que é um anel feito de de uma palmeira né que é um é um anel de cor escura que representa o compromisso com os pobres a opção preferencial da igreja pelos pobres tal 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 e que é usado sim como um sinal da teologia da libertação né agora o grande problema da teologia da libertação é que a teologia da libertação ela é uma 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 leitura da sagrada escritura que se baseia no materialismo histórico de Karl Marx veja bem o nome da teoria filosófica que é aplicada na teologia materialismo histórico o que que é o materialismo histórico? você analisa tudo a partir do ponto de vista material como que você vai analisar Deus que é espiritual que é transcendente a partir daquilo que é imanente a partir daquilo que é desse mundo não tem cabimento eu estou querendo analisar Deus com a régua humana sendo que Deus é sobrenatural né então é a a falarem em em numa teologia a partir do materialismo histórico é um absurdo tão grande quanto por exemplo você falar em judeu nazista existe judeu nazista? não existe judeu nazista os judeus abominam e todas as pessoas de bom senso abominam o nazismo olha o quanto que os judeus sofreram na segunda guerra mundial no holocausto seis milhões de judeus mortos pelos nazistas então quer dizer judeu nazista é um negócio que não existe a mesma coisa deveria ser um teólogo materialista um teólogo marxista um teólogo da libertação não existe por quê? porque se é teólogo você fala de Deus Deus por essência Deus é transcendente Deus está acima da nossa realidade imanente agora se você usa o materialismo histórico você está reduzindo achatando Deus numa categoria histórica materialista aí você vai ouvir besteiras aí por aí em homilia em livros que dizem ah Jesus não multiplicou os pães cada um tinha levado um embornazinho lá com o seu pão e aí cada um tirou o seu pão e fizeram um lanche comunitário o milagre de Jesus foi a partir a ava isso aí não é o que está escrito no texto no texto bíblico entendeu? então a teologia da libertação ela faz o quê? ela reduz o poder de Deus o milagre ela reduz a ação da segunda pessoa da Santíssima Trindade a ação de um líder de um chefe de ONG igual a Jesus a um Gandhi igual a Jesus a um Buda entendeu? então quer dizer é uma coisa absurda né que não tem nexo nenhum né mas isso não tem nexo assim quando nós olhamos do ponto de vista da fé mas agora quem criou esta teoria para estas pessoas tem todo o nexo qual é o nexo? o esvaziamento da fé para instrumentalizar a religião para uma finalidade revolucionária de preparar a sociedade para o socialismo é isso aí entendeu? então os teólogos da libertação nem todo mundo que adere a teologia da libertação às vezes tem a inteligência suficiente para analisar as coisas e entender como elas funcionam ou não tem inteligência ou às vezes foi tão envenenado por esse tipo de coisa que se acostumou com isso aí que não consegue ler de uma outra forma certo? então acaba ficando vidrado naquilo ali não enxerga mais nada então foi dominado tomado por essa ideologia isso diminui um pouco a culpabilidade da pessoa mas é um desastre terrível é um esvaziamento e aí a pessoa ela vira um agente revolucionário entendeu? e esse é o fim daqueles que criaram pelo menos a teologia da libertação é fazer o que? esvaziar o conteúdo da fé por isso que esse pessoal abomina tudo que é católico abomina padre de batina abomina freira usando hábito abomina a missa antiga abomina uma missa mesmo a missa nova a missa de Paulo VI rezada dentro das rubricas litúrgicas abomina a devoção aos santos por quê? porque tudo que é católico é a ideia de esvaziar usar só a estrutura a carcaça a aparência de católico para transformar as pessoas que aderem a esse tipo de visão em agente revolucionário certo? então essa é a questão mas quem usa esse anel em geral é um símbolo de adesão a esse tipo de visão Luciana Graça boa noite professor eu gostaria que explicasse para minha sobrinha que faz catequese para a primeira comunhão sobre alegoria em relação a Adão e Eva aqui eu acho que já ficou respondido aí na primeira questão então tem coisas que são alegóricas e tem coisas que não então por exemplo na narrativa da criação do mundo o que que é alegórico por exemplo a questão dos dias em que Deus criou o mundo isso é alegórico porque pode ver que Deus ele trabalha seis dias e descansa no sétimo sete na Sagrada Escritura representa a perfeição ou seja tudo que Deus faz é perfeito então é alegórico isso ah mas Deus criou em seis dias e descansou no sétimo mesmo Deus pode fazer as coisas de uma vez só para Deus criar basta um ato de vontade e Deus vive na eternidade para Deus não tem tempo então essa questão dos dias é alegoria é simbólico entendeu porque Deus ele pode criar por um ato de vontade Deus pode criar também muito lentamente usando eras e eras milhões de milhares de anos para criar cada coisa porque para Deus não tem tempo então quando se fala dos dias é alegórico agora quando se fala de um homem de uma mulher primordial isso não é alegórico isso é fato então aí tem toda uma discussão tem gente que fala mas será que o ser humano evoluiu e chegou no ponto em que estava e aí né alguns teólogos dizem isso então Deus criou o ser humano foi evoluindo aí chegou um ponto em que Deus infundiu alma e tem outros que vão defender que não que Deus criou um casal primordial e a partir deles a humanidade se formou certo então isso embora ainda seja discutido o que é fato é que a humanidade vem de um casal primordial aí não é alegórico o fato de que Deus falava com o homem e a mulher não é alegórico o fato de haver ali uma serpente muita gente fala disso ah não a serpente que é o demônio isso aí é toda uma alegoria para falar do mal no mundo não o demônio é um ser pessoal não é alegórico o demônio é um ser pessoal é um anjo que tem personalidade própria que é um ser individuado ele é um indivíduo ele tem uma personalidade que é dele e tem existência própria então não é um mal no mundo que está nas estruturas não é uma pessoa que tenta como diz São Pedro na sua segunda carta o demônio ele vive como leão rodeando procurando a quem devorar é isso aí né depois seguindo aqui Sebastião Salve Maria no credo dos santos apóstolos nós rezamos creio na ressurreição da carne o que significa essa verdade de fé a ressurreição da carne ela já se efetivou em duas pessoas em Jesus e em Maria então o que que acontece Deus quando ele criou Adão e Eva qual que era o plano de Deus o plano de Deus era que o ser humano vivesse num paraíso vivesse eternamente vivesse sem doença sem fome sem nenhum tipo de vexação de problema físico e que o ser humano fosse eterno não morresse então nós fomos criados para viver com corpo e alma unidos sem doença sem nenhum tipo de problema e eternamente na presença de Deus esse é o plano inicial de Deus agora acontece que Deus Deus é perfeito quando Deus ele planeja uma coisa ele faz pode ser pode ser que ele não faça agora mas ele faz e Deus ele age sempre de uma maneira muito paciente e Deus ele vence sempre ele vence sempre Deus ele pode adiar aquilo que ele planejou mas ele não volta atrás naquilo que ele planejou então se o plano de Deus era que o homem vivesse com corpo e alma unidos vivo que o ser humano não tivesse problemas não tivesse dores que o ser humano tivesse conhecimento de Deus que o ser humano vivesse alegre e feliz na presença dele é isso que ele vai fazer só que acontece que Deus colocou o ser humano à prova certo e Deus ele fez isso com os anjos também eu falei isso no Lente Católica sobre os anjos quem perdeu aí os dois últimos episódios aí pode acompanhar lá depois pegando aí no nosso canal do Youtube salvo lá no nosso conteúdo mas Deus ele colocou os anjos à prova e colocou os homens também Adão e Eva por isso Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do paraíso e disse nesta árvore vocês não vão tocar é a prova Deus ele deu a liberdade ele queria saber se o ser humano ia usar bem a liberdade o que o ser humano fez usou mal aí entrou o pecado no mundo Deus adiou o seu plano o ser humano passou a morrer passou a ficar doente a ficar velho a ter uma série de problemas a não ter a inteligência a ciência infusa que Deus queria dar para o ser humano então o ser humano perdeu muitos dos dons que Deus havia dado o ser humano que era para ser imortal se torna mortal o ser humano que recebia tudo de Deus e vivia alegre e feliz na presença de Deus agora vai ter que trabalhar vai ter que produzir fazer a terra produzir com esforço da sua mão das suas mãos da sua inteligência certo então é e aí o que que acontece então Deus adiou o seu plano mas quando chegou a plenitude dos tempos Deus mandou o seu filho Jesus e Jesus veio para restaurar nele toda a humanidade corrompida então Jesus é o novo Adão o primeiro Adão ele desobedeceu a Deus mas o novo Adão é aquele que faz a vontade do Pai o que que Jesus diz no Evangelho eis que venho para fazer a vontade do Pai o que que Jesus faz o tempo todo ele faz a vontade do Pai né então é essa é a a salvação de Jesus mais do que pela cruz mais do que pela cruz é é pela obediência né é pela obediência né e e aí o que que acontece essa essa salvação que vem pela obediência de Jesus ela afeta não só Jesus mas ela afeta Maria também então se a gente olhar lá na história da salvação a conversa da serpente começa com a mulher ela corrompe a mulher primeiro que é aquela que gera a vida e depois a mulher se encarrega de é corromper o homem e o homem cai e no novo testamento a lógica é a mesma tudo começa pela mulher o arcanjo São Gabriel ele é enviado a quem? a Virgem Maria que diz sim e que obedece a Deus e que ama a Deus e depois ela gera a Deus depois ela educa a Deus ela amamenta a Deus ela alimenta a Deus ela é a mãe de Deus então em Jesus e Maria nós temos o novo Adão e a nova Eva então esta restauração do plano de Deus começa em Jesus e Maria o que que Deus faz com Jesus? Ele ressuscita o seu filho Jesus ressuscitou então Jesus ele retoma o seu corpo ele aparece ressuscitado e glorioso faz Tomé tocá-lo e Jesus ele está presente na Eucaristia fisicamente mas não visivelmente e Jesus está presente também no céu fisicamente e corporalmente Jesus está ressuscitado vivo fisicamente Santa Margarida de Alacoque que a gente celebra hoje quando ela vê o sagrado coração de Jesus Jesus mostra para ela o seu coração transpassado pela lança Santa Margarida ela diz eu vi a Santíssima Humanidade de nosso Redentor ela vê Jesus fisicamente ressuscitado vivo e Nossa Senhora é idem Maria o pecado não tocou em Maria Maria é imaculada o que que acontece com Nossa Senhora? Nossa Senhora é celebrado na Igreja Oriental a chamada dormição de Maria a dormição de Maria ela é é uma festa que tem na Igreja Oriental é e eles entendem o seguinte se Jesus que é Deus passou pela morte por que que Maria que é mãe não passaria? então eles acreditam que Maria dormiu morreu e a dormição por que que eles chamam de dormição e não de morte? porque a morte é o castigo do pecado de Jesus é morte porque ele abraçou aquilo que ele não devia ele não devia mas ele pagou por nós agora em Maria os orientais não chamam de morte eles chamam de dormição porque ela não devia nada ao pecado então ela dorme para este mundo e depois ela é ressuscitada de corpo e alma 1830 quando Nossa Senhora aparece para Santa Catarina Labouré Santa Catarina Labouré é a única vidente na história da igreja pelo menos a única que eu sei que eu saiba que fez isso que descansou as suas mãos nos joelhos de Nossa Senhora Nossa Senhora viva ressuscitada então em Jesus em Jesus e Maria a ressurreição da carne já ocorreu mas no dia do juízo final todos nós todos nós vamos ressuscitar fisicamente fisicamente com uma diferença nós ressuscitaremos num corpo que não vai ter doença que não vai ter dor que não vai morrer e será um corpo glorioso um corpo belo porque é um corpo que será ressuscitado para viver na presença de Deus como foi planejado lá no começo então todos nós ressuscitaremos fisicamente fisicamente tem até o caso interessantíssimo na história de Portugal do rei de Portugal um dos monarcas de Portugal que quis se casar com uma jovem a Inês Pereira que era a grande paixão da vida dele e tal e depois o pai desse futuro rei não queria que ele se casasse e mandou que os seus asseclas matassem a Inês Pereira quando ele se deu conta ele casou em segredo e depois a Inês foi assassinada depois aí o pai morreu esse sujeito virou rei mandou desenterrar o corpo da amada e fez com que os assassinos beijassem a mão do cadáver pedindo perdão a ela e aí ele mandou sepultar na nave da igreja uma igreja em forma de cruz é um mosteiro grande mosteiro que há em Portugal em forma de cruz e esse monarca tamanho amor dele pela Inês Pereira ele mandou sepultar a Inês Pereira de um lado do altar e ele do outro para que no dia da ressurreição da carne ao se levantar da tumba os dois pudessem se ver frente a frente então isso é é interessante faz parte da história de Portugal mas isso é para a gente ter uma ideia de como os antigos já tinham essa consciência muito clara de que todos nós ressuscitaremos fisicamente certo então é isso que significa esse artigo do credo vamos correr aqui que o nosso tempo vai avançado aqui o Francioli manda o seguinte qual documento da igreja católica que trata da intercessão dos santos tem vários na verdade a intercessão dos santos fala-se assim em muitos documentos o que eu recomendo como lista resumo assim de todos os documentos os principais pelo menos que falam da intercessão dos santos existe um documento é um calhamaço grosso assim chamado Dessinger Hunerman o Dessinger é uma lista dos principais documentos da igreja dos papas desde a igreja primitiva até mais recentemente falando sobre todo tipo de assunto e lá tem um verbete intercessão dos santos e aí tem várias citações de vários documentos mas o próprio catecismo da igreja ele já oferece muitos elementos sobre isso no fim do catecismo da igreja católica o amarelinho mesmo tem lá um verbete intercessão dos santos e aí a partir daquele verbete tem os parágrafos do catecismo é uma lista de parágrafos que falam da intercessão dos santos com citações bíblicas e citações de textos da tradição da igreja explicando sobre isso então não existe um documento apenas mas dezenas depois o Renan Correa o professor Orlando Fedeli dizia que João XXIII era maçom agora ele é canonizado e a canonização deveria ser ex-cátedra é possível uma canonização ser errada errada é possível é possível aqui é um assunto que daria aqui um lente católica só sobre isso e existe uma discussão imensa entre os teólogos porque acontece o seguinte um papa quando ele vai canonizar alguém o papa ele tem o carisma da infalibilidade papal certo o que isso significa infalibilidade papal não significa que tudo que o papa fala escreve está certo e é o espírito santo que inspirou não infalibilidade também não tem nada a ver com impecabilidade papas que na história da igreja foram pecadores terríveis chegaram na hora de definir algo em matéria de fé e de moral eles invocavam esse carisma da infalibilidade e não erravam olha por exemplo o papa Alexandre VI ele foi papa no fim do século XV começo do século XVI foi um papa repleto de pecados pessoais mas foi ele que quando os espanhóis descobriram a América os espanhóis ficaram na dúvida se o índio tinha alma ou não foi este papa cheio de pecados pessoais que escreveu a Bula Intercetera que diz que os indígenas não só tinham alma como eram filhos de Deus imagem e semelhança de Deus e mereciam um batismo e não poderiam ser escravizados porque a escravidão era algo estranho a cultura deles e é um papa pecador de uma índole pessoal terrível mas na hora de definir algo em matéria de fé e de moral o carisma da infalibilidade o assistiu é o papa Alexandre VI que deu a igreja católica a oração do Ângelus que nós rezamos às seis da manhã meio dia e seis da tarde olha quantas graças é a santificação do dia pelo mistério da encarnação é um papa extremamente pecador foi inspirado por Deus para nos deixar uma oração descalibre entendeu agora porque que eu estou dizendo isso para que a gente entenda o que que é o carisma da infalibilidade para que o carisma da infalibilidade seja eficaz o papa legitimamente eleito ele deve desejar proclamar algo de maneira solene em matéria de fé ou de moral então por que que eu estou dizendo que uma canonização eventualmente ela pode falhar ela pode falhar na medida em que o papa não tenha o desejo de declarar algo infalível se o papa não tiver esta intenção formulada na sua consciência isso isso não garante a infalibilidade da canonização entendeu e existe uma discussão não só sobre João XXIII mas também sobre outros personagens de igreja cardeais até outros papas em relação a sua ligação com a maçonaria que isso não é segredo para ninguém o cardeal Rampola por exemplo que foi eleito no começo do século século XX o cardeal Rampola um dos cardeais assim talvez ele fosse o número 1 ou o número 2 da cura romana no começo do século ele foi eleito papa ele foi eleito papa e o cardeal Rampola era um maçom assim há muito tempo e trabalhava ativamente pela destruição da própria igreja dentro da igreja e ele foi eleito papa e acontece o seguinte no começo do século XX ainda existia um privilégio que era dado ao cardeal de Varsóvia de Varsóvia não de Cracóvia que era o cardeal polaco tinha esse privilégio de invocar o veto do império austro-húngaro então não só quem invocou foi o de Cracóvia mas poderia ter sido outros cardeais ali do leste europeu alguns países do leste poderiam invocar esse veto e o que que era esse veto era um privilégio que os papas deram a coroa do império austro-húngaro então se tivesse eleição de um papo e um cardeal ali do leste invocasse o veto do império austro-húngaro se o imperador do império austro-húngaro não confirmasse a eleição papal a votação era derrubada e tinha que ser feita de novo e aí o cardeal rampou-la maçom foi eleito papa e aí o que acontece o cardeal de Cracóvia naquela altura invocou o veto de um imperador do império austro-húngaro catolicíssimo ele vetou a eleição do cardeal rampou-la o cardeal rampou-la foi retirado não conseguiu subir a catedra de Pedro felizmente e aí foi eleito São Pio X o grande papa São Pio X então essa infiltração maçônica na igreja ela é fato e essa questão das canonizações é uma discussão que dá muito pano para a manga mas se um papa canonizar alguém ou beatificar alguém sem ter a intenção de agir de modo a ensinar a regra da fé e se pronunciar ex-catedra essa canonização ela pode ser falha certo então isso pode ocorrer Rita Mambrini professor é verdade que o papa francisco não poderia ser papa por ser jesuíta esse é um questionamento que muitos fazem porque os jesuítas por natureza mesmo da própria ordem quando santo inácio fundou a ordem dos jesuítas santo inácio ele dizia que a ordem existia para ir onde o papa mandasse ou seja é um princípio constitutivo da ordem esta obediência e serviço ao papa então por isso que muita gente questiona essa questão do papa francisco dizendo ah mas ele era jesuíta então ele não deveria ter aceitado bom o próprio santo inácio ele dizia que os jesuítas isso o santo inácio falava lá na época em que ele fundou os jesuítas em 1534 ele dizia que os jesuítas não deveriam aceitar nenhuma dignidade dentro da igreja não deveriam aceitar ser bispos não deveriam aceitar ser cardeais não deveriam aceitar cargos não deveriam aceitar nada disso deveriam ser missionários agora também é fato que já desde o século 17 pelo menos a pressão da igreja sobre os jesuítas foi tão grande que às vezes os próprios papas constrangiam os jesuítas a aceitar determinados cargos é o que aconteceu com São Roberto Belarmino que foi cardeal e era jesuíta São Roberto Belarmino não queria ser bispo não queria ser cardeal não queria trabalhar na cura romana mas ele foi obrigado a tudo isso por obediência então a igreja também forçou muito a mão nisso aí mas Santo Inácio mesmo que é o fundador ele não não queria isso agora sim eu penso no seguinte bom Papa Francisco ele era jesuíta ele foi eleito Papa bom a providência divina ela tem seus caminhos se a providência divina permitiu nada acontece sem a permissão de Deus ainda mais na igreja então se a providência divina permitiu que um jesuíta subisse ao pontificado algum propósito Deus tem para a igreja certamente entendeu então quanto a isso não devemos nos nos preocupar tanto com isso vamos ver aqui as outras questões aqui a Lidiane Borges boa noite professor essa semana eu ouvi de uma pessoa que Deus não quer sacrifício dos seus filhos isso em relação aos romeiros que Deus não é sádico fiquei com dúvidas sobre como responder realmente Deus não precisa de nada nem mesmo de pessoas que fiquem dizendo que Deus quer ou não como essa pessoa estava dizendo para você Deus não quer sacrifício Deus não precisa nem desses que ficam querendo ser advogado de Deus certo Deus não precisa de nada Deus não precisa de ninguém Deus existe desde sempre para sempre quem depende dele somos nós se por um segundo Deus deixasse de pensar em nós nós deixaríamos de existir aí muita gente diz mas Deus não quer sacrifício Deus não precisa bom vamos lá Deus precisa de sacrifício não Deus não precisa de sacrifício de ninguém Deus ele é perfeito ele é completo nele mesmo mas nós temos que pensar no seguinte Deus ele faz tudo por amor Deus nos criou por amor Deus nos deu liberdade por amor então Deus ele não quer sacrifício Deus é bom mas a gente também deve se lembrar de que Deus é justo Deus é bom mas Deus é justo se Deus nos dá muito Deus ele vai nos cobrar de acordo com aquilo que ele nos deu e isso é justiça então tem muita gente que usa isso como desculpa para viver uma vida impenitente são pessoas incapazes de penitência incapazes de sacrifício incapazes inclusive às vezes de ajudar os outros esses que enchem a boca para falar por que a igreja não vende os seus bens para sustentar os pobres são os mesmos que não fazem quase nada para ajudar ninguém e outra se a igreja vendesse tudo que ela tem para ajudar os pobres ia passar um tempo eles estariam pobres de novo não ia resolver o problema não é assim que se resolve o problema entendeu então as pessoas tem muito esse discurso de que Deus não precisa tá Deus realmente ele não precisa mas se uma pessoa espontaneamente livremente pediu algo a Deus por intercessão de Nossa Senhora de um santo enfim e a pessoa alcançou essa graça e a pessoa quer fazer um trajeto a pé a pessoa quer andar de joelhos a pessoa quer fazer um jejum isto é um ato de agradecimento é um ato de louvor a Deus pela graça alcançada isto é o culto divino é o culto que nós prestamos a Deus é um ato de gratidão aquilo que nós recebemos então quem fica condenando esse tipo de coisa a pessoa está sendo soberba e está julgando o outro porque ela não sabe nem sequer o que aquela outra pessoa recebeu e outra ninguém foi buscar ninguém pela mão para fazer o Romero sair andar 300km a pé até Aparecida ninguém foi fazer isso a pessoa quis fazer por ela mesma aqui eu vou narrar aqui um fato sem dar nome aos bois eu morei em Aparecida um tempo da minha vida e fiz pastoral na Basílica na Basílica Nova e uma vez eu presenciei um fato eu vi uma senhora eu estava conversando com um sacerdote com um padre que atendia na pastoral ali da Basílica e ele viu uma senhora vindo com muita dificuldade de joelhos para subir a rampa que dá acesso a imagem de Nossa Senhora Aparecida e ele ficou indignado e não sei o que sacerdote com o mesmo pensamento que essa pessoa que falou com você e ele foi até essa senhora e eu estava perto e eu escutei ali a conversa eu e outros que estavam perto a senhora não precisa fazer isso nossa senhora não quer isso e não sei o que e falou 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 e essa senhora continuou caminhando e o padre continuou falando 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 e disse a senhora pode levantar eu sou sacerdote eu estou liberando a senhora não sei o que e o que que essa mulher respondeu assim com toda a simplicidade dela ela falou padre eu respeito o estudo do senhor a posição do senhor quem o senhor é mas o senhor não sabe dos sofrimentos que eu tinha na minha casa com meu filho e agora meu filho é uma pessoa nova é uma pessoa diferente é uma pessoa convertida e ela falou assim e não tem o que eu faça que seja suficiente para agradecer a nossa senhora então pelo menos caminhar de joelhos até aqui diante da imagem dela é o que eu quero fazer então eu vou pedir para o senhor me dar licença que eu vou continuar e ela continuou então quer dizer até mesmo esse sacerdote ele teve uma postura muito soberba de querer interferir nisso quer dizer é uma pessoa que alcançou uma graça que só ela sabe e ela está oferecendo um gesto de gratidão a Deus então quer dizer é mesquinho demais julgar os sacrifícios que os outros fazem sem saber assim o que realmente essas pessoas alcançaram certo então esse é um ponto que nós devemos aí refletir bastante e vamos caminhando aqui para o fim o expedito júnior ao invés da abstinência de carne nas sextas-feiras eu posso fazer jejum até as 17 horas pode pode o que a igreja aqui no Brasil coloca é uma depois do concílio Vaticano II o Papa Paulo VI ele determinou isso aí ele falou olha a regra da abstinência de carne na sexta-feira ela ainda segue válida para a igreja toda a não ser aquilo que foi disposto por cada conferência episcopal com a nossa aprovação de Roma no caso é o que o Paulo VI queria dizer então aqui no Brasil foi foi feita uma concessão então quer dizer no Brasil nós podemos fazer ou abstinência de carne ou uma penitência se você fizer um jejum de sexta-feira até as 17 é penitência então beleza aí quiser comer carne depois disso pode entendeu por quê porque é uma penitência isso para o Brasil uma realidade própria daqui por exemplo em Portugal isso não vale em Angola isso não vale os países lusófonos aí já não vale certo o Nélder abriu o que significa na missa uma pessoa leiga tomar o sangue de Jesus Cristo em um cálice menor bom imagino não sei se é exatamente disso que você está falando mas em algumas paróquias onde há o costume de distribuir a Sagrada Comunhão em duas espécies geralmente o sacerdote ele consagra cálices menores também e aí depois os próprios ministros que estão auxiliando ali no altar consomem o precioso sangue de Cristo quer dizer o mesmo sangue de Cristo que tem no cálice grande do padre ele consagra nos demais mas aí geralmente os ministros consomem os menores e o sacerdote consome o precioso sangue apenas do cálice principal não tem assim um significado específico isso aí é mais uma questão prática de facilitar a distribuição da Sagrada Comunhão ao invés de usar apenas o cálice grande do sacerdote então é feita a consagração em cálices menores para que possa ser feita a intinção molha-se o corpo de Cristo no sangue de Cristo certo é isso o João Marcos Marquis já havia inferno e purgatório antes da ressurreição de nosso senhor não não do jeito que a gente conhece o inferno antes da da ressurreição de Cristo ele era habitado única e exclusivamente pelos demônios pelos demônios satanás e os seus anjos o céu era habitado por Deus Deus Pai Deus Espírito Santo Deus Filho veio à Terra e os anjos só e as pessoas os justos do Antigo Testamento eles estavam no sono dos justos estavam adormecidos no dia em que Jesus morre na Sexta-feira Santa é colocado no túmulo por isso que nós dizemos que Jesus desceu a mansão dos mortos porque que Jesus passa pela morte porque na morte Jesus visita os justos que estavam adormecidos e os chama para o céu e quando Jesus ressuscita Jesus inaugura o céu então com a ressurreição de Jesus o céu é aberto e todos os justos que viveram antes de Cristo são ressuscitados as almas não o corpo obviamente mas as almas são acordadas e levadas para o céu então Moisés Elias todos os grandes profetas são levados para o céu então e aí sim passamos a ter o purgatório certo então nesse momento em que Jesus inaugura o céu ele inaugura igualmente o purgatório como purificação para o céu certo o Giovanna Cimento boa noite professor os livros apócrifos são usados para estudo pela igreja sim os livros apócrifos não significa que tudo que está lá é mentira mas também não significa que tudo que está lá seja verdade então a igreja faz um estudo do texto uma análise da tipologia do texto para separar o que é histórico daquilo que pode ser lendário pode ser um exagero enfim mas a igreja usa sim os apócrifos o Reginaldo Castilho o que representa aquelas seis velas sobre o altar com o crucifixo ou o ostensório ao centro bom na liturgia sempre o número 3 é uma referência a Deus que é Pai Filho e Espírito Santo então essa foi a disposição que foi se formando ao longo da Idade Média de se colocar a cruz seis velas sobre o altar três de cada lado ladeando a cruz que é o sinal da salvação e no dia que tem missa do bispo coloca-se uma sétima vela que aí é a plenitude representa também a plenitude do sacerdócio na pessoa do bispo certo então tem mais esse caráter Pedro Lucas de Souza boa noite o senhor pode falar sobre o dilúvio que aconteceu na história de Noé e depois uma última pergunta quando tá bom bom tem outras aqui que vão falar do dilúvio vão falar de outros pontos polêmicos aqui da Sagrada Escritura mas aí já não vai dar tempo nós estamos aqui o pessoal já está aqui me mostrando aqui o tempo então o nosso tempo realmente vai avançado e aí eu vou deixar essas questões aqui para o nosso próximo lente aí já são quase 11 horas eu vou aproveitar para dar os recados aqui então já finalizando então primeira coisa se você quiser adquirir algum produto pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou acessar aí as redes sociais ou o site da comunidade Pantocrator e buscar pela loja Pantocrator comprando qualquer produto você nos ajuda na nossa obra de evangelização já está lá na loja Pantocrator o livro Glórias e Poder de Nossa Senhora das Lágrimas são as mensagens de Jesus e Maria para a irmã Amália editados por Dom Barreto naquela época e agora numa edição novinha feita pelas edições Pantocrator você encontra na nossa loja também e teremos agora o sorteio da imagem de Nossa Senhora vamos ver o pessoal vai colocar aí no aplicativo para correr o sorteio vamos ver quem será aqui o o agraciado com a imagem aí temos vamos ver aqui se se já temos aqui não não temos aqui ainda vamos ver aqui nas mensagens se já apareceu aqui ó eu vou conferir aqui no link da live aqui acho que eles vão colocar na tela aí para vocês isso ah lá vamos colocar agora aí para vocês vamos ver aí quem que é o sorteado vamos lá o pessoal vai colocar aí vamos ver aí ó né a gente vê em tempo real a Regina Maria da Silva queiroz ela é a sorteada então Regina se tiver assistindo a live né o nosso programa aí nessa noite aí já dá um oi aí e a gente vai entrar em contato com você para fazer a entrega né se for daqui de Campinas é facinho né para a gente entregar e se for de mais longe a gente envia a imagem embrulhadinha bonitinha tá bom Deus abençoe todos e cada um de vocês rezemos pela igreja rezemos pelo santo padre rezemos pelo nosso pároco pelo nosso bispo você aí na sua diocese na sua paróquia não deixe de rezar né por aqueles que estão perto de você pela sua família também né e a oração ela pode mudar o rumo de todas as coisas quem reza se salva quem não reza se condena Deus abençoe e até semana que vem se Deus quiser e até semana que vem